Maradita Maradita Beberapa kali yah? Beberapa kali yah ku nampat lah Kau maka budu yang besar Amém. 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 Ainda mais até que tujuan Untuk berlambu kemantai bahagia Ai, jaga-gara, jauh-jauh dan tira Tau que a gente vai me descanso Eu não sei que você vai me descanso Eu sei que você vai me descanso Amém. Wow! Eh, Tika. Eh, Tika, ini sebenarnya lagunya Pak Haji.